Olá pessoal, boa noite! Chegou a hora que todo mundo esperava. Vamos aos demais sorteios desta noite, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Você acompanhando tudo ao vivo nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube. Os demais sorteios desta noite, Dia de Sorte, Dupla Sena, Quina e Time Mania. Vamos explicar como vai funcionar o sorteio do Dia de Sorte. Com o prêmio estimado de 1 milhão e 300 mil reais. Preparados? Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Todo mundo tem os seus. Serão sorteados sete números e um mês da sorte. Lembrando que este é o concurso de número 228. Vamos lembrar que no globo número 2, o suporte acima está com 31 bolas numeradas de 01 a 31. Onde serão sorteados sete dezenas. E o globo número 3 tem 12 bolas numeradas de 01 a 12 para o sorteio do mês da sorte. Todos esses procedimentos estão sendo acompanhados pelas nossas auditoras populares. Lúcia Mendonça e Selma dos Santos. Muito obrigado pela presença. Contamos com o auxílio das nossas garotas da sorte, a Letícia e a Tainara. Está na hora. Vamos saber se hoje é o seu dia de sorte. Confira sua aposta até o final. As bolas já estão posicionadas. Começando então pelo globo número 2. Tudo pronto? Valendo! Globo carregado. Embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Começou o sorteio do dia de sorte. Vamos aguardar o primeiro número. Está chegando. Primeiro número sorteado. Bola verde número 23. Verde 23. Concurso 228 do dia de sorte. Sempre às terças, quintas e sábados. Às 8 da noite. Segundo número sorteado. Bola marrom número 14. Marrom 14. Pode chamar que a sorte vem. O globo segue girando. A sorte chegando para você. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vem sorte, vem sorte. Você no dia de sorte já ganha a partir de 4 acertos. Bola vermelha número 21. Vermelha 21. Faltam três números no dia de sorte. Vamos chamar mais um número. O globo segue girando. Você na torcida aí. Bola branca número 10. Branca 10. Será que hoje é o seu dia de sorte? Estamos na torcida. Lá vem mais uma bola. Bola marrom número 04. Marrom 04. E agora vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte. Concurso 228. O prêmio estimado é de 1 milhão e 300 mil reais. Bola cinza número 18. Cinza 18. Confira comigo os sete números sorteados no dia de sorte. 23, 14, 22, 21, 10, 04 e 18. As senhoras auditoras populares confirmam ao microfone? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio validado pelas auditoras populares. Vamos saber agora qual será o mês da sorte. Bolas posicionadas. Vamos para o globo número 3. Suporte acima abastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12. Está na hora. Valendo. Globo carregado. Embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. O globo segue girando. Você chamando a sorte chegando com a bola amarela número 12. Amarela 12. Portanto, o mês da sorte é... Dezembro. Dezembro é o mês da sorte. As senhoras auditoras populares confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado pelas nossas auditoras populares. E aí, hoje foi o seu dia de sorte? Fique atento à página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Porque logo após a apuração, todos os resultados serão publicados para você conferir de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br